...movimentar BH nesse fim de semana. As atrações começam amanhã cedo na Praça do Papa. O repórter Wagner de Oliveira esteve lá e tem as informações. Oi Carol, eu estou aqui na Praça do Papa, em um dos lugares mais bonitos da nossa capital mineira. Olha só nas imagens, a Serra do Curral. E essa região será palco do maior festival de música jazz do Brasil. Já está quase tudo pronto para esse evento que acontece no final de semana. Na última edição, a praça ficou lotada. Dez anos de I Love Jazz. E eu estou ao lado do Marcelo Teixeira da Costa, que é um dos curadores do evento. Marcelo, a expectativa para esse fim de semana de muita música em Belo Horizonte? Muita música. Dez anos já que a gente faz esse festival, tentando popularizar esse estilo de música que eu gosto tanto. E as pessoas estão gostando cada vez mais. É vir, curtir, traz família, traz o seu piquenique. É para curtir mesmo. Para quem acha que música jazz é só para a elite, está enganado. No ano passado, muita gente dançou. E quem não sabe dançar, não tem problema. A gente tem um grupo que chama os B-Hoppers. É um grupo aqui de Belo Horizonte, que é amante da música e da dança, chamada Lindy Hop. E a partir das quatro e meia da tarde, eles vão estar aqui ensinando as pessoas. E é muito simples, não é coisa complicada. São alguns passinhos básicos, já dá para o pessoal divertir. Dá para você citar para a gente algumas atrações que o público vai poder conferir esse fim de semana aqui. Nós temos algumas bandas de jazz tradicional, que é o jazz mesmo lá, de raiz, que foi criado lá em Nova Orleans mesmo, que vai ser muito legal, bem dançante. Nós temos uma diva uruguaia, que é uma das maiores cantoras da América Latina de jazz, que é a Maria Noel Taranto, que é fantástica. Acho que vai gostar. Tem o Mark Lambert também, tem muita coisa boa. Boa dica para o fim de semana. O J.A. fica por aqui. Obrigada pela companhia durante toda a semana.